E o sorteio mensal do mês de junho é de uma alphidra do deserto, lembrança e mais 10 facas Dopplers para 11 vencedores diferentes. Esse sorteio está avaliado em mais de 50 mil reais e para participar basta depositar no CSGO.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário. O link está aí na descrição. Boa sorte a todos! Tenho quase certeza que vai dar merda, mas pro inscrito Deu Bom, vamos ter fé que vai dar bom aqui pra nós também. E se der certo, a gente vai sortear pra vocês. A gente vai tentar fazer mais ou menos o que esse inscrito aqui fez. Ele ganhou uma Butterfly de 1.222 dólares. Em qual caixa, Saulinho? Nessa caixa aqui. Luxury Knife Mini, que custa 1,37. Ou seja, ele abriu a caixa, obviamente deve ter tentado várias vezes, mas de qualquer forma, 1,37 virou 1.222. Vamos tentar! Vou depositar aqui, ó, 600 dólares usando o cupom SORTE. 600 dólares vai virar 840 e a gente vai tentar. Ó, o que eu estava pensando? Dava pra fazer alguns tipos de conteúdo aqui que, ó... Tem o conteúdo que a gente vem aqui e abre 50 de cada. Ou tem o conteúdo que a gente vai focado em uma só. Aí eu já não sei. Vamos abrir as caixas grátis aqui pra começar, né? Ih, o grito tá vindo, hein? Eita caralho, é o grito atrás do grito. Se eu tirar um Provebly Fair nessas caixinhas aqui e virir a faca no outro, eu vou ficar bolado, tá? Em tese é que eu tô tentando esquipar a Red, mano. Já tirou o Provebly Fair? Puta, meu, é 997. Não pegaria. Não pegaria. Não pegaria. É 998 aqui. Não pegaria. Não pegaria. A gente ia pegar essa Tech Nine aqui e ia ficar bolado, mano. Deixa eu ver qual que é a melhor caixa com chances maiores, ó. Essa daqui é um 998. Deixa eu ver essa daqui do lado. A gente já viu. É 998 alguma coisa também. 9994 aqui é duro, velho. Com essa caixa feia de Minim aqui. A Luxury é a mais safe. Vai na Luxury mesmo. Vamos na Luxury, então. Ai, de 10 em 10. Fé. O bagulho é louco. Vamos torcer pra pagar uma faquinha aí, velho. É muito difícil, tá, clã? Mais alto risco, alta recompensa, né? Se vier uma butterfly dessa, forrei, amor. Já foram 20. Mano, vamos pedir, na moral, uma flip de 300. Já tá ótimo. Aí a gente para de abrir ela e busca o profit de outra forma. Ganharam. O Fominha ganhou a M9. Ei, Fominha. Ei, Fominha. Acabou de talaricar a minha faquinha mesmo. Matou a Fominha. É muita loucura isso daqui, viu, clã? É muita loucura. 110. O Fominha ganhou outra... Meu Deus. 110. De verdade, a gente tá tentando ganhar umas facas muito foda com um doll, velho. O jeito mais safe de tentar ganhar ela é no papapuntei, que você tem um tiro de 30%. Que foda-se, tá ligado? Vamos insistir aqui, meu Deus do céu. 170. Ai. 190. Tá duro o doll, né, Saulão? É, daqui a pouco eu vou ficar duro, velho. 600 doll vai numa piscada nessa caixa aqui, velho. O engraçado é que a gente ainda nem chegou no saldo real, né? A gente depositou 600. Nem no saldo real a gente chegou ainda. 100 e... 200? A gente ainda não chegou nem no saldo real ainda. Porra, uma faquinha. Eu só tô querendo uma faquinha. Nossa, e baita muito, né, velho? 230. Se o inscrito ganhou, eu também ganho, velho. Fé, 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 fé. O inscrito ganhou a Butterfly. É a mais difícil que tinha. Eu não quero nem a Butterfly. Eu quero uma na moral. Eu quero uma... 250. Tamo na saga da faquinha da Butterfly. Vamos se pagar uma Butterfly aqui, velho. Valeu a pena cada tiro de skip red. Aqui eu tô skipando red, velho. Aqui eu tô skipando red. 260. 260. 260. 270. A gente quer a faquinha, por favor. Mano, essa carambite beitou muito. 280. 200 e 90. Tamo indo pra 300. A gente perdeu até agora de saldo real 84 dólares. Então, tipo, se pagar qualquer faca nos próximos... Calou um caralho! Porra! Vamos! Vamos! Respeita! Respeita! Respeita o rei do profite! Cala! Ai, Saulo, você gastou 300 dólares. Gastei 300 dólares uma ova. Eu depositei 600. 600 virou 840. Então, eu tô no lucro de mais de 500... Quase 500 dólares. Já vamos botar pro bolso ela aqui. Ai, que delícia, cara! Uhul! Deixa eu ver o provérbio ali. 9, 9, 9, 9, 2. Caralho, clã. Se fosse 9, 9, 9, 4, 9. Era carambi! Mano, deu bom demais. Agora é só esperar a talãozinha chegar. E como prometido, em breve, sorteio dela pra vocês. Em formato de sorteio relâmpago, né? Hoje, por exemplo, o sorteio relâmpago é dessa. Luvinha, Handwrap Scalchon. Todas as skins, praticamente, que eu pego é de vocês, não é minha? É de vocês. Então, mano, a gente ainda tem 500 e poucos dólares pra recuperar... Mano, a gente precisa de 50 dólares pra recuperar o dinheiro que a gente depositou. Mostrar pra vocês aqui que eu realmente depositei. Porque tem gente que fala... Ah, isso aí é marmelada. É papo furado. 3.219, 44. Tá lá. O correto aqui. Qual é o correto? Você depositou pra fazer essa loucura. Ganhou? Mano, tem 500 dólares aqui. Tu abre uma porrada de caixa covert e tu vai sair no lucro com certeza. Não existe um lucro que você não vai sair no lucro abrindo... Tipo, tu precisa pegar 50 dólares. Entendeu? Eu já fiz o conteúdo. Eu ganhei uma faca de 550 dólares em uma caixa de 1,37. Conteúdo meu já tá feito. Então, vamos na covert, então. De 3 em 3 na covert? Vamos lá. Vamos na covert. É, o conteúdo eu acho que já foi feito, né? Ó, tá vendo? Só aqui, ó. Voltou 25. Ai, Saulinho, mas você gastou 69. Concordo. Vou abrir mais 3. Só que aqui a gente não tá falando que a gente quer lucrar horrores. A gente quer ficar no lucro no geral. Cyrix 18, R8 mais 33. Agora que então, a partir deste momento, estamos no lucro. Tá ligado? E tem 379 dólares. Então, agora eu já estou no lucro. Eu sei que, às vezes, vocês usam eu como base de como fazer o profit, tá ligado? Eu não quero incentivar um cara a buscar o lucro dele aqui e aí meter o louco, tá ligado? Quero incentivar o cara a buscar o lucro dele e aumentar o lucro dele. Foda-se. Eu vou aqui na covert. Eu vou aqui na covert mesmo. Eu vou manter na covert. Aí, ó. Veio uma casa imóvel. Veio uma outra cara legal. Aí, ó. Legal. Vamos lá. Vamos solicitar tudo. Tudo, tudo. Vamos botar tudo pro bolso, velho. Aceita a faca. Eu não sei se ela já chegou. Não chegou ainda não, mano. Ou a Steam tá com problema nas trades, porque não chegou nenhuma das solicitações. A Steam tá bugada. Ah, porque hoje é terça-feira, velho. Muito esquisito não ter chegado nenhuma das solicitações disso aqui tudo. Vamos na covert. Mais quatro caixa covert. É isso aí. Ó lá, velho. O profit foi feito com êxito. O profit foi feito com êxito. Uh! Mais 86 dólares. É isso, mano. O profit aqui foi monstruoso hoje. Retornou o dinheiro? Retornou o dinheiro é brincadeira, né? Retornou o dinheiro, você tá de sacanagem. É um lucro surreal, porra. Retornou o dinheiro? Tu tá de palhaçada comigo. A faquinha daqui a pouco vai voltar pra cá. Todas essas skins vão voltar. Só que eu queria fazer uma somatória pelo valor do CS Gonete. Quanto que a gente ganhou? Mesmo sabendo que na Steam seria um valor muito maior. Aí, pô. Na moral, quase 900 dólares, irmão. Pelo valor da Steam, se pá passa dos 900 dólares, mano. Porra, uma talon dessa na Steam tá custando quanto? Se pá vai vir o Wellwarn, que é o valor mais baixo que tem aqui. É o menor valor que tem. Mano, só aqui dá 2,831, tá ligado? 5,9,1. Tipo, 40 dólares a mais do que o CS Gonete tá falando. Então, tipo, se a gente colocar que todas as skins provavelmente vão ser um pouquinho a mais, uns 10% a mais, a gente tá falando que aqui vai ser 1 dólar a mais, aqui vai ser 60 centavos a mais, aqui vai ser 3 dólares a mais, aqui vai ser 5 dólares a mais, aqui vai ser 5 dólares de novo a mais. Então, tipo, no final das contas aqui, velho, vai passar dos 900 fácil, mano. Coisa linda. E o melhor que a gente fez o conteudinho que eu tava querendo na caixa Luxury Knife Mini, exatamente a caixa que o inscrito hoje forrou uma Butterfly. Tá aqui, ó. Cupom sorte é brabo demais. Postou aqui no Discord, 1.222. A gente não conseguiu fazer o Profit que ele fez, né, que foi o mais top da caixa. Mas nós chegamos na talonzinha. csgol.net, cupom sorte, 40% de bônus no seu depósito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.